Boa tarde a todos e todas, deputados, deputadas, servidores dessa casa, a todos os presentes. Deputado Luiz Paulo, que é sempre o nosso companheiro de expediente inicial, expediente final. E na pessoa dele faço questão de saudar todos os deputados e deputadas presentes. E hoje eu vou saudar as deputadas na pessoa da Dani Balbi, que todas se sintam prestigiadas. E daqueles que nos acompanham online, eu vou saudar na pessoa da deputada Célia Jordão. E aí sintam-se todos que estão online também já prestigiadas e saudadas. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Sessão ordinária do dia 16 de fevereiro de 2023. Redação final assim emendada. Projeto número 2845, 2017. Autoria do deputado Enfermeira Rejane, Zaqueu Teixeira. Que dispõe sobre a informação ao consumidor, a opção pelo uso do boleto, pela internet e por mensagem celular no âmbito do estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, em votação, a emenda de redação. Srs. que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação final do projeto assim emendado. Srs. que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncia o projeto de lei número 1004, 2019, de autoria do deputado Serginho, que cria o programa Empresa Amiga da Cultura no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Srs. que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Srs. que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncia em votação, em segunda discussão. Projeto de lei número 2804, 2017, de autoria da deputada Cidinha Campos, que dispõe sobre o recolhimento obrigatório do óleo de frituras usadas e das outras providências. Parecer das emendas de plenário das comissões de Constituição e Justiça favorável, com subemenda às emendas número 1, 2 e 3, favorável à emenda 4, de defesa do meio ambiente favorável, com as subemendas da Comissão de Constituição e Justiça, de economia, indústria e comércio favorável, com as subemendas da Comissão de Constituição e Justiça, as emendas número 1, 2 e 3, e favorável à emenda número 4, de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável, com as subemendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatou o deputado Carlos Mink, Carlos Mink, Valdeque Carneiro e Eliomar Coelho. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, as emendas de plenário. Os senhores que aprovam, eu mando esse comissão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, eu mando esse comissão. Aprovado. Em votação, vai em redação final. Para a declaração curta. Pode ser, pode ser. Deputado Carlos Mink, já está aqui inscrito. Anuncio. Em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 4153A, de 2015, de autoria do deputado Dionísio Lins, que autoriza o poder executivo, ouvindo o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, INAC, a considerar como patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, primeiro, para fim de representação, o Palácio 23 de Julio, situado no centro do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo o que queira discutir, para discutir, deputada Marta Rocha. Presidente, ao cumprimentá-la, na verdade, eu queria apenas fazer uma observação, porque, salvo o melhor juízo, essa casa discutiu a utilização do Palácio 23 de Julio, que, na verdade, era o prédio que abrigava o anexo do Palácio Tiradentes, para a possibilidade de dar a utilização ali de um hospital do Ogio, a exemplo do que aconteceu em Caxias. Então, a minha, eu não, está em segunda discussão, eu não vou me opor ao projeto, obviamente, mas, assim, eu fico me perguntando se a gente não está, sobre o mesmo objeto, tratando de formas diferentes, porque me parece que, ao se estabelecer, ouvindo o INEPAC como patrimônio cultural, até onde isso ajuda ou não a instalação de um hospital do Ogio. E também é uma pergunta que o Executivo também tem que responder. Essa sugestão dada, inclusive, por um projeto de lei, isso foi acolhido pelo Poder Executivo? A Secretaria de Saúde tem esse interesse? Então, na verdade, é apenas para a gente trazer luz a um questionamento que, mais adiante, pode ser apresentado. São essas as minhas considerações. Obrigada. Considerações importantes, deputada Marta Rocha, só a título de informação, o projeto é autorizativo e o prédio foi passado para o Executivo e aí cabe a análise deles, até que ponto será fazer uso desse imóvel. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam o permanente, como estão aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei nº 639, de 2019, de autoria do deputado doutor Del Dauto, que dispõe sobre a campanha permanente de estímulo à doação de sangue, medula óssea e órgãos, por meio da fixação de cartazes e mídias eletrôneas, quando houver em todas as empresas concessionárias de transporte público concedido no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, saúde favorável, transporte favorável, indústria, comércio, economia favorável, com emendas e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, com as emendas da Comissão de Economia, Indústria e Comércio. Relatores, deputado Carlos Mink, Rosenberg Reis, Alexandre Kinoploch, Noel de Carvalho e Luiz Paulo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, as emendas da Comissão de Economia. Os senhores que aprovam o permanente, como estão aprovadas. Em votação, o projeto está assim emendado. Os senhores que aprovam o permanente, como estão aprovadas. Aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio. Projeto de lei nº 1043, de 19, de autoria do deputado Marcelo Dino, que dispõe sobre a implantação do programa Experiência Camarada nas escolas públicas e estaduais, para ser das Comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade com emendas e de assunto da criança e do adolescente do idoso, favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça de Educação, favorável com a emenda. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Daniel Liberon e Flávio Serafim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta a receber, para discutir, a presidência, desculpa, não tinha visto, a deputada Dani Balbi. Queria parabenizar a iniciativa do colega, queria dizer que apresentamos algumas emendas, no sentido de contribuir com o projeto e fazer alguns encaminhamentos e levantamentos, que eu acho que são importantes. Primeiro, em relação à normatização daquelas e daqueles que são habilitados a implementar esses cursos no âmbito das escolas, e depois pensar em como é que a gente organiza essas oficinas propostas pelo projeto, de modo que elas não sejam conflitantes com a carga horária, e também elas não entrem no cômputo geral da integralização da carga horária definida pelo MEC. Mas é um projeto, reafirmo, de extrema relevância, porque, no nosso entendimento, ele cumpre duas questões que são muito importantes para a formação das jovens e dos jovens. O primeiro é oferecer uma formação mais diversificada. O segundo é fazer a relação entre a comunidade escolar do entorno e os jovens em formação, principalmente valorizando a experiência adquirida das idosas mais velhas, daquela comunidade, que certamente tem muito a contribuir com o incremento da qualidade da formação oferecida, além de, obviamente, serem um instrumento que auxilia na conquista da saúde mental, da população da terceira idade. Então, é só isso. Nós apresentamos a emenda. Obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, sem a discussão, a presente proposta recebeu sete emendas e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei número 1161 de 2019, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que denomina deputado ampliado Cabral, o poupa-tempo do município de Duque de Caxias, localizado no Caxias Shopping, pareceres às comissões, de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, favorável. Relatório, deputado Jorge Felipe Neto e deputado Carlos Macedo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, de encerrar a discussão, em votação, aprovado em primeira, retorna em segunda. Anuncio o projeto de lei número 1168 de 2019, de autoria do deputado Carlos Mink, que altera a lei estadual número 6976, de 25 de 2015, e da outras providências, pareceres às comissões de Constituição e Justiça, pela juridicidade, cultura favorável, com emenda, com emenda, e de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável. Relatório, deputado Luiz Paulo, Valdeque Carneiro e Luiz Paulo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado em discussão, em votação, as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Cultura. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai à redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei número 1401, de 2019, de autoria do deputado Valdeque Carneiro, que veda a concessão de títulos de utilidade pública estadual a entidades condenadas com sentença tramitada em julgado por prática de trabalho infantil. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça, pela legalidade de assuntos da criança e do adolescente e do idoso favorável. Relatou o deputado Luiz Paulo e Rosane Félix. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Anuncio em discussão única, projeto de resolução 950, de 22, de autora e deputada Renata Souza, que concede o diploma a medidas do nascimento ao cineasta e diretor Emílio Domingos, parecido da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relatou o deputado Rosenberg e Reis. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Solicito ao plenário, se a gente pode antecipar a pauta das pautas. Solicito, já vou conceder, deputado Carlos Domingos, solicito ao plenário um autorismo para antecipar as pautas das duas extraordinárias, uma extraordinária que teremos, se o plenário, assim, que é soberano, autorizar, nós anteciparemos a pauta. autorizado pelo plenário, o parlamento, autorizado. Antes de passar para a próxima pauta, para discutir, para declarar o voto, já havia pedido na pauta anterior, o deputado Carlos Mink. E pela ordem, o deputado Léo Vieira. Deputada Marta Rocha, depois, por favor. E deputada Marta Rocha. Deputada, presidenta, tia Ju, mais uma vez, uma alegria. Vê-la presidindo. Obrigada. Eu me inscrevi para fazer a declaração de voto sobre o projeto que nós aprovamos da deputada Lucinha sobre a coleta de óleo vegetal usado, chamado óleo de cozinha usado. E a declaração de voto é favorável. É favorável. Queria dizer, deputada Tia Ju, e deputadas e deputados, que nós aprovamos uma lei que está em vigor de 2021, sancionada pelo governador, a 9408, que é a lei que institui o programa de reaproveitamento de óleos vegetais do Estado do Rio, PROV, exatamente para coletar o óleo usado. Então, temos já essa lei de 21. A deputada Cidinha, ela determina obrigatoriedade a alguns estabelecimentos de informarem para coleto que reforça essa lei. Eu só queria dizer, deputada Tia Ju, que nos anos que a gente teve à frente da Secretaria Estadual do Ambiente, nós implantamos esse PROV, o Programa de Recuperação do Óleo Vegetal, PROV. E em que ele consistia? Nós doamos às cooperativas galões, havia um caminhão que ajudava a transportar, foi feita, deputada Marta Rocha, uma negociação com as empresas de sabão e de óleo diesel para darem um preço adequado para o fornecimento desse óleo vegetal usado, óleo de cozinha usado. nós conseguimos mais de um real e agora já está um e meio por litro de óleo usado que é muito bom. Isso, a nossa meta era que o óleo virasse latinha, porque hoje a latinha, você está na praia tomando uma cerveja, o menino chega e fala, tio, guarda a latinha para mim, porque a latinha criou um circuito que a latinha está valorizada. Qual é que era o objetivo? Que o óleo usado fosse como a latinha e a gente conseguiu criar esse circuito. nós chegamos a coletar com 27 secretarias, 27 cooperativas, 8 milhões de litros de óleo usado no Grande Rio. Quer dizer, é óleo que não foi para a Lagoa Rodrigo de Freitas, para a Lagoa de Piratininga, para a Baía de Guanabara, virou insumo e virou renda para as cooperativas de catadores. depois esse projeto foi descontinuado e recentemente o secretário Tiago Pampolha mexeu os pauzinhos para ser retomado o PROVE. Portanto, é uma experiência exitosa que combina redução da poluição com aumento do emprego e renda, portanto, quem vai ser contra isso? e a gente tem que dar força para o governo retomar que é o desejo expresso pelo secretário Tiago Pampolha, que é também vice-governador. E esse projeto que nós aprovamos hoje cria mecanismos que responsabilizam as empresas que produzem de informarem as pessoas e criarem condições de ajudar a coletar isso para ampliar essa possibilidade converter poluição em insumo e emprego e renda. Era essa a declaração de voto deputada presidenta Tia Ju. Pela ordem o deputado Léo Vieira e em seguida a deputada Marta Rocha. E aí passamos para a próxima sessão. Presidenta Tia Ju, na verdade a minha pela ordem não tem a ver com o projeto, mas eu quero... Ontem eu fiz uma crítica construtiva ao diretor dessa casa diretor Marcos Brito com relação à situação dos elevadores aqui dessa casa. Ontem eu acho que eu e o Miki ficamos mais de 25 minutos ali esperando o elevador. Então para dar mais mobilidade e sincronia no funcionamento dos elevadores ele me respondeu ontem e já me respondeu hoje já fez a reunião com a engenharia e com todos os seus assessores e já está dando providência que após o carnaval essa situação dos elevadores já vai estar no pronto financiamento para dar mais mobilidade aos deputados aqui da Assembleia. Também quero agradecer, eu já tive alguns embates no WhatsApp com o ex-secretário de governo Rafael Thompson, mas quero deixar registrado publicamente ele tem tem tido aqui a atenção com os deputados de primeira hora então quero aqui registrar o meu agradecimento e parabenizar o Rafael pela sua conduta ajudando o nosso presidente Bacelar que está adoentado por conta de uma cirurgia desejando seu breve recuperação para que esteja voltando pós carnaval assumindo a sua presidência. E também presidenta Tiaju gostaria que levasse mais um pleito ao nosso presidente Bacelar nós estamos em funcionamento híbrido aqui nessa casa e foi justo devido ao momento que nós passamos de pandemia infelizmente perdemos dois companheiros aqui nessa casa mas hoje não tem mais sentido a Assembleia funcionar híbrida e gostaria de levar o pleito ao nosso presidente para que após o carnaval a Assembleia já funcionasse integralmente presencialmente aqui no plenário da Assembleia tá bom? Obrigado presidente Obrigado deputado Léo já trouxe a resposta deputada Marta Rocha Presidenta Tiaju em primeiro lugar fazer coro aqui a observação feita pelo deputado Léo Vieira sobre a imperiosa necessidade de nós de forma definitiva estarmos trabalhando de forma presencial e abolindo de vez o sistema híbrido que ainda nos alcança em segundo lugar fazer aqui um elogio ao deputado doutor Deodalto pelo seu projeto de lei que fala de uma campanha permanente de estímulo a doação de sangue quero lembrar que nos dias de hoje o Hemorrio está fazendo uma grande solicitação para doação de sangue mostrando aí a dificuldade que aquele instituto passa e que uma pessoa quando doa ela pode atender a quatro pacientes que necessitam de transfusão de sangue então em muito boa hora esse projeto surge como em muito boa hora quero elogiar aqui a ação procedida pelos concursandos da polícia civil que fizeram também como uma tarefa de mobilização a doação de sangue dos candidatos dos concursos públicos da polícia civil por outro lado elogiar aqui o projeto do deputado Valdeck Carneiro que veda qualquer tipo de concessão de título de utilidade pública às entidades que tenham sentença transitada e julgado com condenação por prática de trabalho infantil e sei que vossa excelência é uma das pessoas que trabalha muito nesta casa nessa causa como presidente da comissão da criança e do adolescente articulou inclusive ações em parceria com a ONU eu estava lá ao seu lado e com a UNESCO falando da questão da morte de adolescentes então tenho certeza que foi muito pertinente esse projeto de proibir que alguém que tenha uma condenação por trabalho infantil possa ter uma concessão de utilidade pública e por último me dirigindo à mesa diretora senhora presidente eu gostaria de pedir uma certa celeridade com o desarquivamento dos projetos porque o que está acontecendo é que nós estamos pedindo urgência mas o projeto não vem à pauta em razão de que não está desarquivado e pedir a vossa excelência deputada Tia Ju que a gente em parceria com o presidente Bacelar estabeleça uma nova dinâmica nós tínhamos aqui uma dinâmica que já estava muito bem conduzida de que toda quinta-feira apresentávamos à presidência o pedido de inclusão de pauta ou de urgência e infelizmente não retomamos esse protocolo então em não sendo esse agora já com os desarquivamentos que a gente possa ter uma serenidade na apresentação dos nossos projetos que já tramitaram por todas as comissões muito obrigada deputada Marta só dando a resposta a vossa excelência o secretário aqui da mesa até segunda-feira todos que estavam desarquivados já foram desarquivados e lançados só os que entraram agora que estão sendo serão lançados então já um compromisso eu tenho acompanhado aqui que tenho saído bem tarde eu vejo que eles estão lá debruçados fazendo esses desarquivamentos para dar andamento à sessão só para trazer uma resposta a vossa excelência obrigada deputado Anderson Moraes boa tarde tia Ju boa tarde aí ao nosso septuagésimo primeiro deputado dessa casa Marquinhos da Mesa e a todos os colegas presentes tia Ju só por gentileza consignar o voto contrário no projeto 2804 barra 2017 muito obrigado presidente a presidência chama atenção aí da assessoria da mesa e consignar o voto contrário deputado Anderson Moraes está encerrada a sessão havendo número legal e sob a proteção de Deus iniciamos nosso trabalho está aberta a sessão extraordinária dia 16 de fevereiro de 2023 a presidência convida a excelentíssima deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na sexta sessão ordinária que iniciada às 14 horas encerrou-se às 15 horas e 24 minutos lida e aprovada a ata passa-se a sessão extraordinária anuncio redação final assim emendada projeto de lei número 170A de 2015 de autoria do deputado Conte Pittencourt que dispõe sobre o programa Estadual de Assistência Estudantil P.A.P.E.A.S. em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação a emenda de redação os senhores que aprovam permanecem como estão aprovado vai autógrafo anuncio projeto de lei número 53 16 de 2022 de autoria do deputado Daniel Liberon que autoriza o poder executivo a dispor sobre a unidade as unidades ou pontos estaduais de saúde e dispensação de medicamentos e realização de cadastro de celular para informar previamente aos pacientes e usuários acerca da disponibilidade de medicamentos para sua retirada em discussão não havendo quem queira discutir encerrada em votação a emenda de redação os senhores que aprovam permanecem como estão aprovado em votação o projeto assim emendado os senhores que aprovam permanecem como estão aprovado vai autógrafo anuncio em regime em regime de urgência em discussão única projeto de lei número 6514 de 2022 de autoria do deputado Anderson Moraes que estabelece medidas de proteção aos idosos quando da contratação de empréstimos e demais linhas de crédito pendente de parecer das comissões de construção e justiça assuntos da criança e do adolescente do idoso defesa do consumidor e de economia indústria e comércio para emitir parecer pela comissão de construção e justiça o deputado Rodrigo Amorim parecer é favorável com emenda senhora presidente pela comissão de assuntos da criança do adolescente idoso deputado Munir Neto senhora presidente deputado Munir Neto me disse que estaria via remota e poderia votar e o deputado Rodrigo Amorim já está corrigindo o voto dele não é favorável com emendas constitucionalidade com emendas me encubiu-me ele de fazer essa retificação bem encubido bem encubido porque fica bem questão de ordem faço minha das palavras do mestre Luiz Paulo pela constitucionalidade com emendas ele é um mestre mesmo todo o nosso respeito aqui o nosso decano começou também faço parte da comissão eu vou emitir o senhor emitiu? eu disse que o deputado Munir Neto estava linkado e poderia fazê-lo via internet mas a senhora vai emitir o parecer porque já tem comissão acompanho o parecer da CCJ já emitiu agora eu sou a vice-presidente para emitir para ser pela defesa do consumidor deputado Fábio Silva deputado Dionísio Lins imperador de Madureira deputado Tiago Rangel deputado Douglas Ruas deputado deputado Carlinhos BNH deputado Valdeci da Saúde a presidência designa relator especial deputado Luiz Paulo senhora presidente projeto deputado Anderson de grande mérito tanto é que recebeu emendas de plenário recebeu emendas da CCJ para que nasça um substitutivo que seja muito muito bom então meu voto não poderia deixar de ser outro do que favorável pela comissão de economia indústria e comércio deputado Anderson Moraes não pode que é o autor deputado Daniel Liberon deputada Célia Jordão deputado Felipe Soares deputada Dani Balbi deputada Dani Balbi para emitir parecer deputada Dani Balbi deputada Dani Balbi obrigado vamos parecer emitido em discussão para discutir presidente para discutir o autor deputado Anderson Moraes Tia Ju quero aqui agradecer aos deputados que assim como Luiz Paulo estão engrandecendo mais ainda o projeto tenho absoluta certeza que a gente vai fazer um texto onde a gente vai de verdade blindar os aposentados blindar os pensionistas a não ficar tomando volta de malandro de estelionatário e que inclusive eu quero dizer aqui para todos os deputados que agora mesmo foi preso aqui no Rio 49 pessoas foram presas 49 pessoas em 3 escritórios que a malandragem estava ali dando volta em quem trabalhou a vida inteira para poder se sustentar sem pena sem dó nenhuma essa é a verdade eles não tem dó de aposentado eles não tem dó de pensionista eles não tem dó de trabalhador então por mim foram presos se dependesse de mim ficariam o resto da vida deles presos e tenho certeza aproveitar a oportunidade também para poder pedir a Assembleia Legislativa que já atendeu o nosso pedido a primeira vez nós pedimos semana passada para que o projeto voltasse viesse a pauta e eu estou aqui mais uma vez pedindo encarecidamente para a primeira sessão depois do carnaval nós aprovarmos de uma vez por todas e chega de malandragem da volta em idoso no estado do Rio de Janeiro muito obrigado presidente não havendo mais o que queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu 13 emendas e retorno às comissões anuncio em votação em segunda discussão o projeto de lei número 2665 de 2017 de autoria da deputada Zeidan que dispõe sobre a comercialização de chips de aparelhos celulares e da outras providências pareceres as emendas de plenário das comissões de construção e justiça contrário de defesa do consumidor contrário de segurança pública assuntos de polícia contrário e de economia indústria e comércio contrário relator deputado Luiz Paulo Dionísio Lins Marta Rocha Dionísio Lins as emendas de plenário com todos os pareceres contrários a matéria foi rejeitada em votação o projeto original se fosse que a própria manifestação aprovada verificação de quórum solicitação de verificação de quórum pelo deputado Luiz Paulo a presidência chama atenção aí dos senhores e senhoras deputadas entramos agora em processo de votação no painel então eu chamo atenção a todos aí que façam registra os seus votos no painel no sistema de votação lembrando que quem está no sistema remoto se não conseguir votar o voto não poderá ser consignado senhores e senhoras deputados e deputadas que estiverem nos seus gabinetes por favor em processo de votação daqui a pouquinho a gente autoriza o encaminhamento do voto pela bancada nesse momento só está autorizado encaminhar o líder da bancada fazer encaminhamento de voto declaração ao final as bancadas poderão fazer encaminhamento de voto os líderes ou líder ou que o líder encaminhar para tal que o líder o líder o líder se torna a gente por favor esse o líder o líder o líder aí o líder o líder do mercado o líder do mercado A presidência irá proceder à primeira chamada. Deputado Alain Lopes, deputado Anderson Moraes, deputado André Correia, deputado Arthur Monteiro, deputado Bernardo Rossi, deputado Brazão, deputado Bernardo Rossi, deputado Carlinhos BNH, deputado Carlos Macedo, deputada Célia Jordão, deputado Daniel Liberon, deputado Dionísio Lins, deputado Douglas Rua, deputado Doutor Serginho, deputado Elton Cristo, deputado Fábio Silva, deputado Filipinho Raves, deputado Felipe Pobel, deputado Flávio Serafim, deputado Guilherme Delaroli, deputado Jair Bittencourt, deputado Jorge Felipe Neto, deputada Lucinha, deputado Luiz Cláudio Ribeiro, deputado Marcelo Dino, deputado Márcio Canella, deputado Márcio Glauberto, deputado Altonio de Paula, pai, deputada Renata Souza, deputado Renato Miranda, deputado Rodrigo Amorim, deputado Sérgio Fernandes, deputado Tiago Rangel, deputado Valdeci da Saúde, saudade do Valdeci, deputado Vitor Júnior, a presidência irá proceder à segunda chamada, deputado Alain Lopes, deputado Alain Lopes, deputado Alain Lopes, deputado Alain Lopes, desculpa, uma abelhinha aqui voando, e aí a gente... a presidência irá proceder à segunda chamada. Antes, então, eu vou votar. Não terei que chamar meu próprio nome. Deputado André Correia, deputado Arthur Monteiro, deputado Brazão, deputado Carlinhos BNH, deputado Carlos Macedo, deputada Célia Jordão, deputado Daniel Liberon, deputado Dionísio Lins, deputado Doutor Serginho, deputado Elton Cristo, deputado Fábio Silva, deputado Filipinho Raves, deputado Felipe Pobel, deputado Felipe Raves, presente e votou, deputado Felipe Pobel, deputado Jair Bittencourt, deputado Jorge Felipe Neto, deputada Lucinha, deputado Luiz Cláudio Ribeiro, deputado Marcelo Dino, deputado Márcio Canella, deputado Márcio Glauberto, deputado... A presidência irá proclamar o resultado da votação. votaram 49 senhoras e senhoras deputados e deputadas, 48 sim e uma abstenção. Está aprovada, vai a autógrafo. Anuncio em primeira discussão o projeto de lei número 4405 de 2018, de autoria do deputado Felipe Soares, que torna obrigatória a fixação de cartazes e identificação de profissionais nos hospitais públicos e particulares no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, identificando e informando sobre as diferenças das profissões de enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. Aparecer das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas de saúde favorável, com emendas da Comissão de Constituição e Justiça e de Trabalho Legislativo Social, Seguridade Social favorável, com emenda. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Rosenberg Reis, enfermeira Rejane. Em discussão, não havendo o que queira discutir, eu tinha encerrado a discussão. Em votação as emendas da Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, mas estão aprovadas. Em votação... A emenda da Comissão de Trabalho. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei número 47 de 2019, de autoria dos deputados, Rosenberg Reis e Marcelo Cabelereiro, que proíba a utilização do material poliurentano e outros similares no revestimento de estruturas esportivas e de lazer localizadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Apareceram-se das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade de esporte e lazer favorável, de economia, indústria e comércio favorável, com emendas de defesa civil favorável, de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável, com as emendas da comissão de economia, indústria e comércio. Relatores. Deputado Max Leme, Léo Vieira, Chico Cambulhões, Chiaju e Luiz Paulo. Em discussão. Não havendo queira discutir, tinha encerrado a discussão, a presidente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei número 1188-2019, de autoria do deputado Albert Rezende, que concede atendimento prioritário às pessoas em tratamento oncológico nos estabelecimentos que especifique da outras providências. Apareceram-se das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade de saúde favorável, de economia, indústria e comércio favorável, de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores. Deputado Carlos Mink, Marta Rocha, Renan Ferreirinha e Zeidão. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrado a discussão, a presidente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei número 1742-2019, de autoria do deputado Márcio Canella, que institui a campanha permanente Trate Bem a Quem Ele Quer Bem, Junta à Rede Pública e Privada de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, pareceram-se das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade de saúde favorável, orçamento, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores. Deputado Marques, Lemos, Rosenberg, Reis e Márcio Pacheco. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrado a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permanência como estão. Aprovada em primeira, retorna em segunda. E anunciam em segunda discussão, projeto de resolução 573-2021, de autoria do deputado Marcelo Cabelereira, que concede medalha Tiradentes, respectivo diploma, ao excelentíssimo doutor Gabriel de Oliveira Zé Fio, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pareceres das comissões novas internas e proposições externas favoráveis. Relatou o deputado Rodrigo Bacolá. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrado a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permanência como estão. Aprovado vai à promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 983-22, de autoria da deputada Enfermeira Rejane, que concede o prêmio Cidadã Direito e Respeito à Diversidade, ao senhor Hernani Alexandre, pareceres da comissão de normas externas e proposições externas favoráveis. Relatou o deputado Sérgio Fernandes. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrado a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permanência como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Nada mais havendo a traçar na ordem do dia, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador inscrito, é o novo deputado Lu, ao expediente final. Obrigada, deputada Renata. Como eu estou aqui desde cedo, já estou no início e no fim. Passa-se ao expediente final. Só fazer rapidamente aqui uma menção. Hoje é o desfile do bloco Loucura Suburbana, estou indo para lá, que é um bloco que faz parte da luta antimanicomial, que junta cultura com promoção à saúde, que mostra que as pessoas com sofrimento psíquico, elas têm vida, elas têm alegria. E quando a gente pensa no cuidado e saúde mental, é nisso que a gente tem que pensar. Então, viva a luta antimanicomial, viva a loucura suburbana, viva o carnaval. Deputada Renata. Senhora Presidente, muito rápido, falamos aqui no expediente inicial, com relação ao carnaval, e o cuidado que a gente precisa e deve ter, com relação às nossas mulheres na folia. Então, reafirmo aqui aquilo que nós discutimos no expediente inicial nessa casa. É fundamental um carnaval sem assédio, onde o direito dessa mulher sobre o seu corpo seja respeitado. Se essa mulher, porventura, estiver com roupas pequenas, se ela estiver, enfim, alegre, sorrindo, feliz, isso não é um convite para que o seu corpo seja apalpado, isso não é um convite para que seja estuprada, por exemplo. Então, fica aqui a todos os foliões e foliãs que vejam qualquer atitude de abuso sexual, de importunação sexual, que possa ter acesso aos 180 para denunciar essas violações contra as mulheres. O carnaval é público, mas o corpo das nossas mulheres não é. Então, por um carnaval sem assédio. Dani Balbi, bem rapidamente, que eu já ia passar para o expediente final e tem inscritos. Eu queria só reafirmar aqui a importância da valorização em pesquisa, desenvolvimento, ciência e tecnologia, dizer, portanto, que hoje foi anunciado o reajuste das bolsas de pós-graduação e iniciação científica, iniciativa do governo do presidente Lula, através do Ministério de Ciência e Tecnologia, da ministra Luciana Santos. O reajuste é fundamental, porque há muito tempo, as alunas e os alunos, tanto de iniciação científica quanto de pós-graduação do país, vinham perdendo o valor acumulado das bolsas, e a bolsa vinha perdendo não só valor real, como também competitividade. O fato concreto é que nós tínhamos, nos últimos anos, um cenário de menos ocupação das vagas oferecidas no âmbito da pós-graduação, menos alunos interessados em cursar a iniciação científica, em concluir as suas pesquisas nesse sentido. Então, é muito importante afirmar aqui que a valorização das pesquisadoras em nível de graduação e pós-graduação é um passo importante para que nós possamos atrair novamente a juventude para a carreira da ciência, da tecnologia e da inovação, mas também para apresentar competitividade nessa frente. Obrigada, deputada. Deputado Tiago Rangel, pela ordem. Presidente, gostaria de registrar a presença do vereador Maicon Cruz, campus Goitacaz, que está prestigiando aqui a nossa casa, um vereador muito atuante na educação. Vereador, boa sorte lá e nos representem. Seja muito bem-vinda. Aproveitando para anunciar também a presença do vereador de Aperibé, o Daniel Fagundes. Seja muito bem-vindo a esta casa. A deputada Elika Takimoto, pela ordem. Obrigada, presidenta. Queria só dizer que hoje fui colocada como presidente da Comissão de Assistência e Tecnologia, estou muito animada com isso, acho que o estádio tende muito a crescer. Como é anunciado aqui, falado pela deputada Dani Balbi, recebemos hoje a notícia, a feliz notícia, que a gente teve um aumento das bolsas de mestrado e doutorado, um aumento de 40%, um aumento que não acontecia em 10 anos, e a animação em relação aos bons ventos soprando, em relação à ciência e tecnologia. Queria aproveitar e dizer sobre a assistência estudantil que foi comentada hoje nessa sessão extraordinária, o quanto isso é importante. Eu, como professora, vi vários alunos desistindo da escola por não ter dinheiro para tirar xericos, por não ter dinheiro para comer, pelo constrangimento em relação aos outros colegas. Então, o quanto que eu me coloco favorável quando eu vejo com bons olhos esse movimento para a gente ajudar as pessoas que mais precisam. Muito obrigada, presidenta. Deputado Bernardo Rocha, pela ordem. Eu perdi o time aqui para justificar o voto e para discutir também, então estou voltando aqui para falar do projeto bem rapidinho, 2665, que é um projeto muito importante. Eu vou ter... Sim, eu vou dar só um exemplo, o quanto isso precisa ser acompanhado. É uma questão de ordem, então eu anunciei errado. É sobre o projeto. É isso, bem rapidinho. Eu vou dar um exemplo. Foram até uma loja, em outro estado, pegaram o meu CPF, sem a minha presença, sem ter uma documentação minha, e não sei se foi um esquema, como funcionou isso, mas cancelaram na hora o chip que eu estava usando aqui, cancelaram e pediram um chip virgem com o meu número. Colocaram num outro telefone e clonaram o meu número. Então, com isso, pegaram o meu WhatsApp, fizeram aquilo que a gente acompanha muitas das vezes, que é pedir dinheiro em nome do proprietário do chip. Resumindo, então, toda a cautela e tudo que puder ser feito para maior segurança em relação a essa mudança de chip e retirada de chip é importante. Por isso que eu votei, sim, nesse projeto. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado. Algum deputado ou deputada deixou cair esse celular ou foi algum assessor? Está aqui na bancada da presença. Ah, deputado. Pensei que o celular era de V. Exª. Então, se algum deputado ou deputada sentir falta, o celular está aqui comigo. Deputado, me perdoem. Arthur Monteiro. Arthur Monteiro. Estou aprendendo o nome de todo mundo. Deputado Arthur Monteiro. Eu só vim aqui corroborar as palavras do nosso deputado Bernardo Rossi esse projeto 2665, que é muito importante, presidente, porque, tendo esse cadastro, vai evitar muitas fraudes e pessoas que usam da fragilidade, Bernardo, desse cadastro para usar o sistema telefônico, para fazer ameaça, fazer chantagem. Então, vim registrar aqui a importância e endossar a sua fala, porque eu tenho certeza que isso aí vai evitar muita dor de cabeça para as pessoas e para as famílias do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Está encerrado o expediente. A ordem do dia passa-se ao expediente final com o primeiro orador, o deputado Luiz Paulo. A senhora se dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados ainda presentes, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, amanhã é ponto facultativo e, por via de consequência, a Assembleia Legislativa não funcionará. E, posteriormente, teremos início às festas carnavalescas, que começam no sábado e vai se findar na quarta-feira de cinzas. Dito isso, senhora presidente, eu queria enaltecer o carnaval carioca, porque faz parte da nossa cultura popular. O carnaval tem uma trajetória bastante longa na cidade do Rio de Janeiro e, evidentemente, perpassa... Recording in progress. Ser interrompido em inglês é um privilégio, para não dizer uma lástima. Bom, mas vamos lá. Voltamos ao carnaval. O carnaval carioca, o carnaval fluminense, tem uma longa tradição, porque, quando eu era jovem, senhora presidente, e isto já faz muito tempo, o forte do carnaval era o carnaval de rua nos bairros. Cada bairro da cidade fazia um coreto, deputado Ottoni Pai há de lembrar dos coretos. Esse coreto recebia uma bandinha que tocava marchas e sambas e, em torno do coreto, os moradores daquele bairro brincavam o carnaval. que, muitas vezes, o bairro era enfeitado com algumas alegorias, com tudo pago pelo comércio local. Essa é uma primeira fase do nosso carnaval que se associava também aos blocos de rua. Aos blocos de rua. mas já haviam os tradicionais desfiles de sociedades, de ranchos e de escolas de samba. Com o passar dos anos, os ranchos e as sociedades fecharam, não puseram mais desfiles na rua e se fortaleceu com muita justa razão as nossas escolas de samba. O carnaval passa, necessário, obrigatoriamente, pelas escolas de samba, desde a fase dos ensaios, dos cortes dos sambas, até o dia dos desfiles com as suas mais diversas categorias. E o carnaval de rua, hoje, ele está pujante, porque são grandes blocos desfilando. Mas é necessário que o nosso fulião respeite o seu próximo, respeite a mulher, respeite o menor e que as forças de segurança pública possam garantir os desfiles sem brigas, roubos e furtos. Porque o carnaval virou um evento turístico da maior relevância para o nosso país, em especial para o nosso estado, e mais especial ainda para a cidade do Rio de Janeiro. Pela contribuição que dá a receita de estado e município. E é curioso, senhora presidente, se verificar se você pegar a receita de fevereiro, depois que acabar o carnaval, deputado Bernardo Rossi, que com o deputado Yuri, seguramente acompanha as receitas do município de Petrópolis, visto serem as suas respectivas bases eleitorais, mas é de convir que a receita não cresce tão fortemente, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro. E por quê? Porque também há um êxodo da cidade para outros municípios e outros estados, mas a receita compensa as possíveis perdas. Mas ainda se associa à grande geração de emprego e renda. Então, queria deixar aqui consignado que é um evento festivo da maior relevância para a nossa cidade do Rio de Janeiro, entre tantos outros municípios. E queria ainda assinalar que este ano a Portela vai completar um centenário, cem anos. Eu sei que não tem aqui no plenário ainda mais nenhum portelense, mas é minha escola de predileção. porque, como me criei no Engenho de Dentro e na Chave de Ouro, e é bem perto de Madureira, e no Carnaval lá do Engenho de Dentro, tinha um bloco muito potente que arregimentava todos os moradores e ensaiava na rua Adolfo Bergamini, mais ou menos quase em frente à escola pública Rio Grande do Sul, um pouquinho depois. Esse bloco se chamava Arranco, que depois virou escola de samba. Mas quem era a madrinha do Arranco era a portela. Então, a nossa ligação de admiração à portela de tantos e tantos mestres e compositores e o mais aplaudido nos tempos atuais, o Paulinho da Viola, ela é uma escola que praticamente funda a tradição dos desfiles, até porque os desfiles de escola de samba começaram aproximadamente há 90, 90 e poucos anos atrás. Então, queria aqui saudar a chegada do Carnaval, o empenho das mais diversas prefeituras de manter esta grande festa popular viva e mais ainda, senhora presidente, desejando que o Carnaval seja um Carnaval respeitoso. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador escrita é a nobre deputada Dani Balbi, não se fazendo presente, próximo orador escrita é o deputado Otano de Paulo Apai, com excelência, dispõe de 10 minutos no tempo regimental. senhora presidenta, senhores deputados parlamentares, ainda presente nesse plenário, outros pares que estão em seus gabinetes, possivelmente com a TV Alerj assistindo ainda o final desta sessão, eu subo a esta tribuna desejando aos colegas um bom descanso, repouso ou diversão nesse período de carnaval recebi o convite para estar em um camarote do carnaval, muito me honrou, porém, não é, não vou queimar meu filme, claro, sou um pastor e o pastor e o pastor lá na sapucaí, imagina, não é, a não ser se fosse para converter os demais colegas que estivessem ou estiverem no camarote, como a gente entende isso como uma tarefa muito difícil, converter o parlamentar, não é fácil não, te ajudo, mas a sua igreja é expert nisso, sim, parabéns, então parabéns àqueles que vão desfilar, vão se alegrar, não é, a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar em tudo, mas devemos saber que por todas a nossa alegria, nós nos levará a juízo, então tenham calma, cautela, sejam comedidos nas comemorações porque tem pessoas que aproveitam esse período de carnaval e exageram, não é, não é o caso dos nossos pares, os parlamentares. Deputado Luiz Paulo falou aqui do carnaval e há dias atrás eu manifestei a minha preocupação não é, com o desfile na Sapucaí e a possibilidade de acontecer o que aconteceu há uns 20 dias atrás uma chuva torrencial sobre a cidade do Rio de Janeiro que a cidade foi alagada e a passarela do samba também chegando a verificar a possibilidade de ter tido um metro ou um metro e meio de água e naquela ocasião eu disse que se isso voltar a se repetir num dia de desfile do carnaval será uma vergonha para a cidade do Rio de Janeiro para o carnaval carioca que a gente sabe perfeitamente que traz milhares de turistas a nossa cidade que fica aí a preocupação e que as autoridades em especial as autoridades municipais prefeito Eduardo Paes seu secretariado não é defesa civil todos tenham a preocupação dessa possibilidade de chover torrencialmente sobre a cidade do Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro o carnaval carioca passar por essa vergonha tremenda outra fala e concluindo presidente eu quero mais uma vez essa semana eu manifestei a minha preocupação com aquelas pessoas que estão presas lá na Papuda e Brasília que foram presas na manifestação do dia 8 de janeiro e hoje está aí nas redes sociais a relação de 154 pessoas presas sem o devido processo legal de maneira arbitrária pelo STF e lá estão idosos jovens jovens crianças já não tem mais é claro não é e eu fico imaginando aonde está os direitos humanos sendo que essas pessoas estão presas sem o devido processo legal mas estão lá já passam alguns já fizeram aniversário lá comemoraram aniversário agora vão passar o carnaval e a gente sabe perfeitamente que essas pessoas a maioria que lá estão foram pegos como bode expiatório haja visto mais uma vez denunciando que as redes sociais têm mostrado que antes dos chamados conservadores que estavam ali em Brasília no intuito de fazer valer a democracia antes eles chegarem no Palácio do Planalto lá já haviam plantado pessoas a rua cera que fizeram a baderna fizeram quebra quebra e quem pegou a culpa foi esses conservadores que de maneira democrática estavam protestando em favor da liberdade em favor de mais transparência no processo eleitoral brasileiro fica aqui o nosso repúdio a essa ação arbitrária do STF e fica aqui a nossa solidariedade a essas pessoas e a essas famílias e um apelo um apelo aos partidos de esquerda em especial àqueles partidos que estão dando sustentação ao atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva porque já existe uma comissão uma CPI mista para apurar a responsabilidade a quem interessou o quebra quebra do dia 8 de janeiro ali em Brasília a quem interessou e a gente já está desconfiado imaginando que já sabemos a quem interessou haja visto que os partidos que dão sustentação ao governo federal não querem assinar essa CPI vergonhoso seria até uma oportunidade dos caros colegas parlamentares aqui manifestarem um ponto de vista de seus com respeito ao comportamento desses partidos que já estão decididos em não assinar a CPI porque tem rabo preso porque sabe que as pessoas foram plantadas ali para promover o quebra quebra e obviamente culpar aqueles que estavam lá fora buscando liberdade buscando o cumprimento da democracia é isso que eu tenho a dizer presidente muito obrigado e um feliz feriado carnaval aqueles que vão brincar que brinquem com sabedoria e os que vão descansar que tenham bom descanso muito obrigado não havendo mais escritos no expediente final a presidência declara encerrada a presente sessão desejando a todos um ótimo feriado para aqueles que vão aí desfrutar das festas muita cautela muito cuidado aqueles que vão para os seus retiros que Deus os abençoe na verdade que Deus abençoe a todos a todos os funcionários servidores dessa casa que tenhamos um feriado de paz e cuidemos das nossas mulheres e principalmente das nossas crianças e adolescentes façamos bonito quero encerrar essa sessão dizendo façamos bonito cuidemos todos das nossas crianças e adolescentes tenham todos uma ótima tarde que não só e que 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 Obrigado.